Pastor, mestre, de nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Pastor, mestre, de nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Quando estou abatido, quando estou em perigo De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Jeová, direi Jeová, que sim Jeová, xalô Jeová, xalô Jeová, xalô Jeová, xalô Se você conhece, cante com a gente Pastor, mestre, de nada eu tenho falta De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Pastor, mestre, de nada eu tenho falta De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Jeová, xalô Jeová, xalô Jeová, xalô Jeová, xalô Quando eu estou abatido Quando eu estou em perigo De nada eu tenho falta De nada eu tenho De nada eu tenho De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta De nada eu tenho Talvez hoje Você esteja assim como O povo de Judá Quando os filhos de Moab De Amon Vieram contra eles Mas a palavra do Senhor foi Nesta peleja vocês não terem Que pelejar Parai e estai de pé E verei na salvação do Senhor Não importa qual seja a luta Não importa qual seja a salvação Fique de pé Fique disponível E que aceito tudo aquilo que ele tem pra fazer Porque ele é pior Ele é pior Quando eu estou abatido Quando eu estou em perigo De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Deus abençoe em nome de Jesus Amém 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 Obrigado.